O Clash Royale vai chegar com uma atualização top das galáxias Todo mundo já tá ligado esperando as novidades e muita coisa pode mudar Novas cartas, novos modos de jogo e muita mudança Se liga só, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, o seguinte, já estamos aqui de novo e de novo no Clash Royale Porque é o seguinte rapaziada, estamos chegando perto do momento muito importante do Clash Royale Que é aí o momento de atualização, de mudanças, de mudanças reais E não de uma atualização pra incluir alguma coisa, um feitiço novo, uma carta nova, uma arena nova Alguma coisa diferente, não é só isso galera A gente tá sabendo que há muito tempo eles tão falando aí que estão trabalhando em muita coisa nova Então, pra essa atualização a gente já pode esperar muita mudança bacana Eu espero que seja isso né rapaziada Bom, vamos lá, eu tô aqui dentro do meu Clash Royale na conta principal Então vou aproveitar e já vou coletar algumas coisas, vou brincar alguma coisa Vou jogar um pouquinho algumas coisas aqui E a gente vai bater esse papo conversando sobre as novidades do Clash Royale E o que pode acontecer aí nos próximos dias Bom, primeiro aqui eu vou abrir facilmente, vou abrir aqui já de cara um baú do Rei Lendário Que eu tava esperando muito pra abrir, vou abrir aqui o baú do Rei Lendário Temos quatro mil e pouco de ouro Aqui nós vamos pegar, é claro, a nossa carta Carrinho de Canhão Pra poder deixar um pouco mais upadinha, de leve Aqui tanto faz, não tem problema, carta comum Agora, é, aqui eu vou ter que pegar a Fúria Porque o balão já tá com o máximo disponível Bom, aqui a gente pega agora a nossa nova carta Destruidores de Muro Pra ir pra um nível maior também Aqui tanto faz, não tem problema E aqui, aqui a gente vai pegar a X-Bow, porque a outra também, tipo, aqui é indiferente Agora a carta lendária, qual será a carta lendária? Bandida ou cemitério? Bandida ou cemitério? Eu vou de bandida, né mano? Eu vou de bandida, mano, não quero nem saber Bom, pegamos a bandidinha e aí ganhamos a bandida Vou coletar aqui também esse baúzinho de madeira Não vem nada demais, mas tá valendo Tem ourinho lá, não tem problema, tá tranquilo Bom, aqui deixa eu ver na guerra, eu já fiz tudo o que tinha que fazer Tá ok E temos um novo desafio E é como eles dizem aqui, ó Um novo modo de jogo a cada 48 horas Desafio do touchdown em duplas Bom, vamos jogar aqui o desafio do touchdown em duplas Vamos brincar então enquanto isso E aí durante aí a partida também A gente vai falando sobre a nova atualização O que pode acontecer, o que pode vir aí Se a gente tem algumas novidades Bom, vamos conversando e jogando ao mesmo tempo Bom, vou começar aqui Vamos buscar a partida rápida E é isso que bora, só vamos rapaziada Bom, então é o seguinte A gente já sabe que vai ter muita mudança Eles disseram que vão ter mudanças de layout Então vai algumas mudanças também no layout do jogo Isso é muito importante também Pra revigorar tudo isso daí e tal Também poderemos ter a inclusão de novas cartas E muita gente falando sobre novas cartas também Porque é algo que também faz uma diferença no jogo, né Muda aí todo o esquema do jogo Toda a dinâmica do jogo também Então pode ser sim muito importante também Acho que é ok, é bacana pra gente E acho que pode ajudar muito também o jogo Bom, muita gente falando Ah, o Clássico Goiás morreu, o Clássico Goiás morreu Calma, não morreu não Calma, tem muita coisa pra fazer E é claro, um desenvolvedor do tamanho da Supercell Com certeza vai aí pensar em muitas coisas Pra poder ajudar aí o jogo a se manter Por anos e anos com certeza, rapaziada Então, fiquem tranquilos que eles sabem o que estão fazendo Com certeza Vamos dar um voto de confiança A gente sempre deu um voto de confiança Vamos confiar nos caras que o negócio realmente vai funcionar E vai vir uma coisa bacana pra gente Acho que é essa a ideia Vou botar aqui minha arqueirinha aqui pra tentar ajudar ali Mas tá complicado ali Vamos ver se vai acabar Acho que vai dar, mas vai ficar bem no talo ali, né Bom, então... Ih, vai dar ruim pra gente Então, a gente pode ter certeza aí que vai ter mudança sim A gente com certeza vai ter mudança Tomando já um cabelo ali na cabeça Uma paulada na cabeça Agora, novas cartas Eu vejo nos últimos dias aí muita gente falando Sobre que carta poderia vir Um novo Goblin Um novo Goblin em outro lugar Cara, é meio complicado O pessoal tá com essa ideia de Sempre rodar na mesma carta Isso não é bom, isso não é legal E todo mundo sabe, né Não é bacana Porque, pô, não muda nada É um Goblin não sei aonde Goblin de moto Goblin de bicicleta Não adianta nada, né, cara Então, a gente espera aí uma mudança muito boa Uma carta totalmente nova Uma coisa que vai mudar aí as coisas do jogo Isso é muito importante também Pra dar aquela revigorada como eu falei E claro, acho que pode ser muito importante Essa nova carta pro jogo Muita gente falou nesses últimos dias Sobre feitiço Por que que não tem carta de feitiço? Mas faz muito tempo que não vem carta de feitiço É uma possibilidade Quem diz aí Quem diria aí um tipo de feitiço bacana Que ainda a gente não tem Mas que poderia chegar nessa atualização Alguém tem algum chute Alguma coisa que poderia acontecer Falar Mano, falta um feitiço assim Acho que esse feitiço seria legal Comenta aí que eu quero saber Quero ver E vamos saber o que vai rolar aí Quais os feitiços que a galera queria no jogo Ou um novo feitiço Um portal maluco Alguma coisa muito diferente do que a gente tem já hoje E também muita gente falando sobre novos modos de jogo Galera, muita gente falando sobre novos modos de jogo Que vai vir um modo de jogo totalmente diferente do que a gente tem Que isso é bom pro jogo Que com certeza aí vai mudar toda a dinâmica do jogo Mas que tipo de jogo que Será que viria? Que tipo de jogo seria bacana aí Pra gente poder ver no Clash Royale um jogo novo Um modo de jogo diferente E a gente vai perder aqui Infelizmente não deu aqui O touchdown aqui não tá muito bom pra gente não É, o que que seria um novo Ó, ó o bug, ó o bug doido Olha o bug doido, mano Olha o bug doido Que tá rolando no Clash Royale, mano O... As tropas caem Ficam presas ali no fundo E já dá outro ponto pro cara E aí ele ganha o jogo Olha que doideira, mano Vamos de novo? Se acontecer de novo a gente... A gente já fica ligado E já vê aí o que acontece, mano Mas com o Goblezinho Os Goblezinhos ficam presos no canto E acaba ficando dando um ponto a mais Como se fosse mais um gol pro cara Olha que absurdo Que doideira, né rapaziada? Bom, então é mais ou menos isso daí também É... O que que vocês acham que poderia acontecer Com o jogo Pra vir algo muito novo aí Que fala Mano, isso daqui se viesse Ia ser zica, rapaziada Comenta aí que eu quero saber A gente falou de carta nova Possível carta nova Que poderia vir É... Possibilidades de cartas novas Possibilidades de novo Novos modos de jogo aí Pra dentro do jogo É... Isso que pode ajudar bastante Falou de mudanças de layout Eu quero saber de vocês O que que vocês acham Que falta pro Clash Royale Pra ele É... É... Realmente Surpreender a galera Que já joga há muito tempo Porque eu acho que o maior problema Atualmente É isso, cara É... Muita gente já joga há muito tempo E aí a galera fica naquela Fala... É... Já joga há milhões de anos E tá na mesma Tá no mesmo jeito Tá na mesma pegada E aí a galera fica meio desesperada, né? Então O que que será que mudaria? O que que... Você acha que mudaria o jogo a ponto E falar Caramba, mano Que zica Ou tipo Mano, agora eu vou voltar a jogar Ou Agora o bicho tá pegando O que que você acha que poderia ser aí Uma mudança top No jogo Pra acontecer isso Com algum... Com a rapaziada que parou Por exemplo De jogar E queria E quer voltar Ou tá na dúvida Se volta O que que seria Uma possibilidade bacana aí Dessa daí, hein? Comenta aí E cartas eu acho que é muito legal, né? Sempre legal ter cartas novas, né, mano? Mas também É... O que é muito importante Acho que tem que ser Pensado E acho que eles tão pensando sim também É... É... Novos desafios, cara Novos desafios Sempre são importantes Acho que desafios Constantes ali Mudam e ajudam bastante Esse negócio de 48 horas Com desafios novos É muito bom É muito bom mesmo Mas tem que ser desafio de qualidade, né? Não adianta também Colocar... Agora vai dar de novo o bug Olha o bug Dá uma olhada no bug de novo Agora, olha lá Olha lá Um ponto ali Vai ficar de novo Ele vai dar outro gol pro cara Olha lá Outro gol pro cara Mano Que que é isso, mano? Que doideira é essa, mano? O bug Do... Do Goblin Do Goblin Gigante, mano? Que doideira é essa, mano? Meu Deus Eu queria saber que o Squariate Funciona também Que loucura, hein, rapaziada? Vamos ver se vai funcionar ali Que eu quero saber se Tá no funcionamento também Vamos lá Bate, bate, bate Ah, mano Não dá Aí não dá, né? Bora lá Bora lá Bora lá Bate, bate, bate Beleza Beleza Bateu Bateu Ah Salvou 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 Bom Então A gente pode esperar Muita mudança Isso eu tenho certeza E acho Que tá muito próximo aí Da gente ver as novidades É... Eu acho sim Que logo mais Teremos aí as novidades E que pode ser que ajude bastante E mude aí o conceito A ideia da galera Que tá na dúvida Se volta a jogar ou não Se tá na pegada De jogar ou não Ó, de novo o Goblin Gigante, mano De novo O Goblin Gigante ali Atrapalhando Vamos ver como vai ser ali Pra travar esse Goblin Gigante Se não travar já era, meu amigo Se não travar É um abraço total, mano Ó, passou ali nosso Destruidor de Muro Agora ele não fica Destruidor de Muro Como só tinha um Já foi Não tinha jeito ali Foi pro... Pro Saquito Foi pro Saquito Bom, então Vamos colocar três mosqueteiras aqui Pra ver qual que é É... Então acho que é essa a ideia A gente tá esperando aí novidades A gente quer muito... Nossa, mano Nossa, mano Cê é louco A gente quer muito novidades Quer... Quer ter... Coisas novas Pra... Pra chamar a atenção De novos jogadores também Pra chamar a atenção De... Da galera que parou De jogar também Pra poder ver se consegue Ó lá O Destruidor de Muro Passou de novo Se consegue aí É... É... Botar o jogo No nível que a gente gosta aí De... De loucura De busca por novidades De... De doideiras, né, cara É muito bom Acho que... Acho que dá sim Pra chegar nesse nível ainda Ah... E dá pra gente Gerar aquela... Aquela expectativa de novidade Que a gente sempre teve No Clash Royale E que sempre foi o forte Do Clash Royale, né Então comentem aqui embaixo Ideias do que vocês acham Que... Que poderia ser aí É... Novidades pra gente É... Coisas novas Pro Clash Royale O que vocês acham Que poderia acontecer De novo O que poderia fazer diferença E... Ajudar aí O... O Clash Royale A voltar a ter A força que sempre teve Rapaziada Comenta aí que quero saber, hein Comenta que quero saber Bom, vamos ver ali Se a gente consegue Opa, opa Beleza Se a gente consegue Chegar junto ali Na pegada Vou colocar a Valquira Aqui desse outro lado E... A gente vai saber Isso logo em breve Datas Ah, quando vai ser A atualização, Bruno? Cara, isso ainda é Um mistério Que a gente precisa resolver Ainda não sabemos A data Precisamos saber A data aí Opa, travar 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 Travou Precisamos saber ainda Qual que vai ser a data Acho que nós vamos Perder essa aqui, hein Acho que não tem jeito não Olha lá Passou, não teve jeito Touchdown É, mano Eu vou falar que eu não gosto Touchdown Então, por isso Supercell, pelo amor de Deus Traga novos níveis Novos... Novos níveis, não Novos desafios Pra gente Que a gente Tá precisando, mano Tá precisando Touchdown não dá, mano Touchdown não dá mais não Não dá, de verdade Mas é isso, rapaziada Espero que a gente possa Ter batido um papo bacana Gostoso Top demais com vocês Que a gente possa Esclarecer as ideias De repente Vocês com as ideias de vocês Eu com as minhas ideias Eu, particularmente Novos modos Cara, é difícil Acho que pra ter um novo modo de jogo Do Clash Royale Vai mudar bastante A ideia do Clash Royale Não acho ruim isso daí Acho top Novas cartas Acho que precisa sim Mas acho que tem que ser Uma carta totalmente diferente Do que a gente imagina Do que a gente já tem Nos decks hoje Então, pra mudar mesmo o negócio E acho que A novidade de layout diferente Também é muito top Pra dar aquela revigorada Isso de tempos em tempos É muito bom Bom Esse foi aí A conversa Sobre atualização Novas cartas Novos modos de jogo Nova dinâmica Tudo novo No Clash Royale Agora a data Vamos aguardar Pra descobrir juntos Mas é isso Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa o seu like Se inscreve no canal Tamo junto E eu volto assim Assim Que tiver Novidades Do Clash Royale Tá bem perto Tamo junto galera Um abraço Não falei nada Fui